Uma operação foi desenvolvida pela polícia durante o dia de hoje. Os policiais saíram para ir às ruas para localizar e prender pessoas envolvidas com vendas de materiais ilícitos, principalmente produtos furtados que são receptados e depois comercializados no que eles chamam de pedra do relógio. A Praça Rocha, a Praça da Bandeira, perdão, aqui localizada entre a São Paulo e a Rio de Janeiro, entre o calçadão e a catedral, é o local onde os caras estão usando para poder fazer isso. De primeira, eles ficavam mais para o lado do bosque, né? Aí a polícia começou a dar umas duras lá, acabou, acabou aquilo, né? O que eles fizeram? Migraram para o lado de cá. E agora, estão com uma desculpinha ainda, eles pegam uma mesinha de boteco, botam uma tábua assim em cima e aí ficam ali jogando um carteado. Nessa que estão jogando um carteado, e tem pessoas de idade que vão lá para se divertir, fazem apostazinhas baratinhas ali e a banca ganha, viu, amigo? A banca ganha. Aí os caras ficam ali, né, se divertindo e tem alguém que chega lá por perto, ó, tem um reloginho aqui, tem um não sei o que aqui, e vende essas coisas roubadas, inclusive armas de fogo. Por isso, hoje, o bote foi dado nos mesmos indivíduos, inclusive na mesma casa que a polícia já tinha ido em vez anterior. Desta feita, precisaram se unir policiais da DENARC e do 5º Batalhão da PM. Policiais militares e homens da DENARC fizeram uma operação durante esta manhã para localizar pessoas envolvidas com diversos delitos. A chamada Operação Praça da Bandeira se dá por conta do comércio ali naquele local. Isso, comércio de produtos furtados e roubados. Durante as abordagens da nossa doutrina de polícia de proximidade, nós sempre temos identificado pessoas com condutas estranhas, com condutas suspeitas. E esse trabalho de polícia ostensiva, ele não consegue ir além disso. Então, fizemos esse trabalho conjunto, junto com a Polícia Civil, especificamente aqui com a DENARC, para identificar os envolvidos e, principalmente, aonde que eles residem, como funciona esse fluxo, fazendo, inclusive, ações de monitoramento para perceber como funciona esse comércio. E o que se percebeu é que existe um comércio. Relógios, joias, celulares e, até mesmo, armas de fogo são comercializadas naquela região. Como eles têm esse sistema para evitar a ação da Polícia Militar, ou seja, quando eles veem o policial fardado, eles têm uma série de condutas, não deixam o produto ali no local. Enfim, nós não conseguíamos fazer as prisões em flagrante. Então, nessa ação conjunta, hoje, cumprindo esses sete mandados de busca e apreensão, foram identificadas essas pessoas, inclusive, com a reincidência de algumas que foram presas, foram condenadas. Mas, como a pena de receptação é muito pequenininha, eles já estavam nas ruas cometendo o mesmo crime. Eles estiveram na mesma casa que foram da outra vez, na outra operação. Na mesma residência e em outras que agora também foram identificadas. E o que percebe-se, né? Armas de fogo apreendidas. Nós tivemos diversos, dezenas de celulares também apreendidos. E agora, da extração, da verificação, da procedência de todo esse material, nós não afastamos a hipótese de continuar essas ações. Por quê? Aquele comércio de material irregular, ele acaba sustentando e dando potencialidade para outros crimes, como tráfico de drogas, roubos, furtos, enfim. Várias ações criminosas que acontecem no Anel Central da cidade são financiadas por essas pessoas que hoje foram abordadas e algumas delas presas. Essa parceria Polícia Militar-Denarque tem dado muito certo. Olha, é o ideal. Onde nós juntamos forças. O Denarque, ele é muito importante porque ele acaba indo realmente na investigação de uma forma mais aprofundada. O nosso setor de inteligência trabalhando junto. Enfim, Camargo, é o que eu sempre digo. Se a polícia estiver unida, não tem crime que suporte. E se nós tivermos ainda a parceria das pessoas de bem ligando, informando, denunciando, aí sim que nós temos uma cidade muito melhor no caráter de segurança. A operação conjunta entre policiais da Denarque, também Polícia Militar, fez com que pessoas fossem vistoriadas hoje em residências também, né, doutor? Sim, sete mandados de busca expedidos pela Justiça de Londrina e efetivamente cumpridos. Duas autuações, duas conduções aí que, a meu ver, já nesse primeiro momento, autuações em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Duas armas apreendidas e também droga em um outro endereço. Ou seja, um por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido, um revólver 38, municiado, e o outro, posse de uma pistola calibre 9 milímetro e droga. Ambos elementos, quer dizer, um dos elementos já é conhecido, é um dos que está sempre na Praça da Bandeira e já foi preso por tráfico, estava em liberdade provisória e agora autuado novamente. O outro é que teria adquirido anteriormente aí uma arma de fogo, que não é essa que apreendemos hoje, pela investigação demonstrou que não é essa arma, no entanto, ele estava com uma arma irregular, autuação em flagrante também. Já deve ter repassado outra arma que vocês estavam atrás. É, pode ser que ele negociou essa arma ali, não ficou com ela, ou até não tenha finalizado a negociação e, portanto, a arma não chegou de fato a ele. No entanto, é que houve uma negociação dessa arma e, como eu disse, não é a arma apreendida de hoje, no entanto, o objetivo é o mesmo, tirar uma arma de fogo irregular de circulação. Aquela chamada pedra do relógio dá um trabalho danado para os senhores, não? Sim, a investigação demonstrou que, veja, na primeira fase nós autuamos em flagrante ali duas pessoas, elas já estão em liberdade, um deles inclusive condenado, e que há 15 dias atrás fomos lá e eles continuam na mesma caminhada, na mesma toada, negociando objetos ali, possivelmente, de origem ilícita, o que demonstra as investigações anteriores já. Então, a polícia tem que ficar batendo em cima, tem que ficar fazendo prisões, apreensões, até que isso chegue a um termo. Outras investigações vêm por aí? Com certeza, informações são colhidas toda vez que empreendemos diligências e não descartamos a nova fase. Depois da operação desencadeada durante a manhã de hoje, policiais militares saíram da DENARC e vieram para a Praça da Bandeira, onde novamente encontraram pessoas comercializando objetos sem notas fiscais. Algumas mesinhas são colocadas na praça com o pretexto de jogo de cartas. Só que, infelizmente, os bandidos que vendem coisas roubadas se infiltram, oferecem e negociam esses produtos que são de origem duvidosa. A polícia militar diz que vai pedir à prefeitura de Londrina para que cobre alvarás das pessoas que ficam perambulando por ali e que, principalmente, retire as banquinhas que hoje são utilizadas para jogos de baralho. É aqui nessa praça, no local chamado como pedra, que ocorrem transações ilícitas. Diversos receptadores ficam aqui, ficam negociando objetos furtados, roubados e até o tráfico de drogas acaba acontecendo. Viaturas nossas da polícia militar acabam fazendo patrulhamento, abordagens, mas o crime passa despercebido porque é difícil de se dar o flagrante. Por isso, a importância da polícia civil está cooperando com a polícia militar. Estamos fazendo a nossa parte. Nós recomendamos à prefeitura que retirem, que tirem todas essas cadeiras e mesas que são trazidas por essas pessoas. Essas pessoas, não vamos julgar ou generalizar todas, mas os criminosos vêm, se infiltram e, com a desculpa de que estão negociando objetos velhos, usados, estão oferecendo também produtos de furto ou roubo. O crime está sendo patrocinado pela facilidade que o ambiente aqui propicia. Estamos encaminhando um ofício para a prefeitura municipal para que, de alguma forma, a CMTU, por exemplo, se tiver como, recolha todas essas cadeiras e, de alguma forma, proíba a permanência de mesas que não façam parte desse cenário público aqui, da infraestrutura dessa praça. Pedimos a cooperação, o apoio da população, que sempre esteja denunciando todos os crimes que tiverem informações, principalmente que estejam relacionados aqui com a receptação de produtos ilícitos na Praça da Bandeira.